Música Fala galera do Adrenaline, a gente tá aqui preso no Game Jam Reality do Supermax Onde tem 10 equipes né, desenvolvendo um jogo baseado numa nova série da Globo Que tá pra vir, pra chegar em breve Eu tô aqui com o Vinícius que ele vai conversar com a gente sobre o que tá sendo feito aqui Prazer Vinícius Prazer, obrigado por estarem aqui conhecendo esse projeto né A gente tá hoje com 10 equipes que vão fechar daqui a 2 horas, 48 horas, desenvolvendo um jogo E esse jogo ele tem a pegada do Supermax Então é um jogo pra ser divulgado junto com a série que a Globo tá lançando no dia 20 É então, você mencionou que eles estão aqui 48 horas A temática de presídio não é só pra mostrar, a galera tá presa aqui né Exatamente, a galera dorme, come, sai daqui só pra tomar banho, volta E trabalha, dorme né, tem colchão, vira a noite quando fica silêncio, quando apaga as luzes Esse espaço tá sempre vibrando, tá sempre se desenvolvendo Bacana, e não saiu nenhuma treta aqui fechada não, a galera não se estranhou não? Não, a galera é muito bacana sim, tá se relacionando super bem Os resultados estão começando a aparecer, a gente tá começando a enxergar jogos bem bacanas E amanhã esses jogos vão estar disponíveis pra serem jogados Então, começou na quinta e tá indo até hoje, agora daqui a pouquinho na verdade né A gente tá no sábado agora, e é pelas 4 que vai encerrar o pessoal do desenvolvimento né Exatamente, termina na verdade agora às 17 horas Aí a gente tem um tempo pra descansar a cabeça E amanhã quando abrir a feira, os 10 jogos vão estar aqui pra serem jogados A galera pode jogar todos quantas vezes quiser Escolhe o que achar mais legal e vota Desses 10 do voto popular, 5 vão ser apresentados pra uma banca da Globo na segunda-feira E essa banca então vai discutir e vai identificar o jogo que melhor corresponde à expectativa deles E tem a relação com a série Ótimo, e tem gente de onde aqui? De onde veio essas equipes? A gente tem equipes de vários lugares do Brasil né A gente tem equipes de São Paulo, do Maranhão, do Grande Sul e do Paraná Então tá bem distribuído as equipes né, essas 10 equipes Bacana Vinícius, agora a gente vai dar uma conversadinha com essas equipes Pra saber o que que eles tão fazendo e o que que vem por aí Que vocês vão poder jogar no domingo Opa, com licença, algum de vocês pode conversar comigo um instantinho? Tô atrapalhando, eu sei que vocês tem um tempo curto pra terminar de desenvolver Eu vou tentar atrapalhar o mínimo possível É, quem você? Sou o Vinícius Maranhão Oi cara, eu peguei uma pessoa aleatória e é Vinícius de novo Vinícius, sua equipe tem um nome? É a equipe Zalf Zalf? Zalf Zalf, perfeito E vocês vieram no Maranhão, você me disse? Maranhão Caramba A faculdade juntamente com os acadêmicos se reuniram e patrocinaram a nossa viagem Bacana, qual que é a faculdade? FAES, Faculdade de Educação São Francisco Show de bola, então você tá representando toda uma instituição, acadêmica E como é que tá indo o desenvolvimento? A gente tá concluindo agora Tem até 5 horas pra concluir, a gente vai finalizar e amanhã com certeza a gente vai Ficar pra final Você tem certeza que você vai pra ficar pra final? Rapaz, a gente veio aqui pra lutar, a garra é forte O tema que foi dado pra gente desenvolver aqui foi o Supermax, que é o seriado da Globo Então a gente pegou alguns requisitos básicos e desenvolveu uma plataforma Eles também requisitaram que a gente desenvolvesse um jogo mobile E aí a gente colocou em um sistema plataforma onde o usuário vai requisitar mais duas pessoas Lá como se fosse um reality show E vai seguir tentando sair da prisão, que é parte do reality também, que acontece na prisão Só que ele não consegue sair Então deixa eu te perguntar uma coisa Vocês chegaram a assistir algum episódio da série pra ter embasamento pra fazer? A gente viu o trailer exclusivo Exclusivo, então vocês tem aí uns spoilers que vocês não podem contar? Não, a gente não pode contar Então conta Não, não pode Conta, vai Só um pouquinho Pode não Como que você chama? Leonardo Leonardo, eu sou o João do Adrenaline, aquele ali é o Diego A gente tá fazendo aqui uma matéria sobre esse estande do Supermax, esse Game Jam que tá rolando aqui E vocês estão nesse desenvolvimento Me diz, como chama a sua equipe? Sucá Futim Desculpa? Sucá Futim Sucá Futim, de onde vocês são? De Curitiba Eu achei que fosse da Arábia, sei lá, me imagino Tô brincando Vocês vieram aí, o pessoal do Maranhão ali tá representando uma universidade, vocês também? Aham, a PUC A PUC, que legal A gente tá quase terminando já Falta só implementar algumas coisinhas Vai terminar até as cinco, tranquilo? Tranquilo Vai tá entre os cinco finalistas, tranquilo? Tranquilo Ele titubeou, é pra tranquilo É pra trair sorte, tá sério Mas em dizer uma coisa Vocês estão se envolvendo no game que é com essa temática do Supermax Que é meio uma pegada meio de terror, um suspense Então o jogo segue essa temática Segue E vocês trabalhando em cima disso, apaga tudo, não dá um medinho? Não apaga tudo Não? Não, eles acendem todas essas luzes que estão ali em cima Aí fica parecendo que tá de dia E como que dorme? Ah, a gente coloca... Eu tô colocando o casaco na cara e dormindo Que é o jeito que dá, né? Não tá nem dormindo direito, fala a verdade Ah, na primeira noite eu dormi umas duas horas E essa noite eu dormi mais E como é que vai ser o jogo de vocês? Cara, o nosso jogo basicamente é... Você vai juntar os itens pra você conseguir fugir da prisão Então basicamente é você conseguir fugir da prisão Antes que alguma coisa aconteça Alguma coisa... Eu já ouvi essa temática por aí E eu tô vendo aqui que vocês estão personalizando as suas baias um pouquinho, né? Isso A nossa a gente não fez muita coisa porque... Até com o preço vocês compraram aqui os bonequinhos? É, eles compraram, o meu eu trouxe de casa, o meu mascote Ah, tem uma... Ele tem um banguelinha, pois Pô, banguelinha, né? Ah, bacana Então tá, brigadão, viu, cara? Boa sorte no evento Obrigado a você Valeu Cara, a gente chama o Gabriel Gabriel, prazer, eu sou o João Somos do Adrenaline A gente tá fazendo uma entrevista, vai sair no YouTube Com a galera aí sobre o desenvolvimento do Game Jam Diz uma coisa, de onde vocês vieram? Cara, de Curitiba Curitiba também, igual os colegas dali Essa da mesma faculdade Mesma faculdade, PUC? Isso, aham Vocês conheciam eles? Sim, eu conheciam E agora vocês tão lutando pelo pódio Pódio, pelo... Unhas e dentes Então, eles são nossos veteranos Tão disputando com os caras ali, sabe? Disputando com seus veteranos? Talvez, é Cara, tamo conseguindo terminar, por sorte, sabe? Porque dá bastante problema Sempre dá um... Corridos, mas tá tudo certo Encaminhado, pelo menos Vai ficar entre os cinco finalistas? Acho que sim, hein? Acho que vai dar boa, hein? Tô gostando que tá todo mundo falando que acha que sim Agora, me diz uma coisa Eu vi o colchão aqui Eu vi o colchão lá Mas ninguém tem colchão Só vocês trouxeram colchão? Pois é, então Os caras dormem... Tem uns que dormem no chão Dormem embaixo na mesa Ontem Cara, é da dor Mas os caras dizem que não precisam de colchão Então, pô... Então é verdade mesmo Vocês não tão indo embora Vocês tão ficando aqui? Não, não Ficando aqui, né, pô? Tem... E não deu pra dar uma circuladinha na feira Aproveitar um pouquinho Fazer umas coisas? Olha, às vezes a gente vai no banheiro ali Daí tava pra dar uma... Uma olhada só Nada de aproveitar muito, né? Tem que ir Então, na verdade O que deixa vocês presos aqui mesmo É ter que correr pra terminar o jogo Senão não vai dar tempo, cara Não Nem dá tempo Se pensar em ficar andando por aí Não rola, cara E você tá ansioso de mostrar o que vocês tão fazendo Pra toda essa galera que tá curiosa aí Vai vir poder jogar amanhã? Tô ansiozão, cara Pô, todo mundo vem aqui Quer entrar já e ver o que tá acontecendo aqui Sabe, o que a gente tá fazendo Mas por enquanto ainda não pode Ainda não pode Me diz uma coisa, Gabriel Você sempre quis trabalhar com jogos Foi uma coisa que apareceu na tua vida Como é que foi isso? Cara, desde criança já Eu jogo muito, sabe? Então, porra Não me encaixa em outra área Eu entendo, eu acho, sabe? No Brasil a gente tem muitos gamers Muita gente gosta E com certeza muita gente gostaria de tentar Mas não é muito incentivado por aqui Tem muita gente que nem imagina como faria O que que te fez falar Não, eu consigo Cara, então O bom, tipo Um dos motivos até foi Essa feira, digamos assim Porque, cara Vem aqui, você ganha cartão O pessoal se ajuda, sabe? Porque a gente sabe que o mercado É pequeno aqui no Brasil, sabe? Então, porra Vem, dá um cartão, sabe? Um com o outro E ajuda Um ajuda o outro, digamos assim, sabe? Então isso é bom, sabe? Bacana Agora deixa eu te perguntar uma coisa que A gente não mostra pra Globo, eu prometo Você vai assistir Supermax? Acho que sim Vamos ver, né? Se for bom, assisto, hein? Foi bem Bacana Obrigadão, Gabriel Valeu Obrigadão, hein? Boa sorte pra vocês aí, viu? Obrigado Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao espaço de transmissão da NVIDIA Aqui na BGS 2016 Eu estou aqui pra mostrar pra vocês A linha Predator da Acer Que é os equipamentos que estão aqui atrás Sendo usados aqui em muitas das transmissões da NVIDIA Pra me dar uma ajudinha Pra mostrar os produtos Eu tenho aqui o Anderson Cano Que é o diretor de marketing da Acer E vai mostrar um pouco pra vocês O que são esses produtos que estão aqui em cima da mesa Anderson, o que nós temos por aqui? Aqui na sala de transmissão Nós temos dois monitores XB34 Com tela curva O primeiro monitor Com tecnologia curva E G-Sync aqui do Brasil E G-Sync aqui do Brasil